E aí, agora, para finalizar os exercícios que vocês farão, páginas 115, exercícios 5 e 6, páginas 117, vai fazer o exercício 2, 3 e 4. Então, páginas 117, 2, 3 e 4. Não, pode fazer o 5 também, 2, 3, 4 e 5. Então, exercícios, vou repetir, páginas 115, 5 e 6, páginas 117, 3, 2, 3, 4 e 5. E finalizamos aí. Faremos a correção e depois eu falo para vocês dos equinodermos, tá bom? Beijos, bons estudos!